Gente, tô aparecendo aqui toda descabelada pra falar que eu decidi dividir o vídeo em duas partes. Na primeira eu vou deixar todas as coisas da festa, as meninas dançando e tal. E na outra eu vou colocar que eu falei mais, expliquei sobre a festa, algumas coisas que aconteceram. E as blogueiras que estavam lá falando, mandando beijo pro canal e tal. Porque senão ia ficar super, super, super grande. Então é isso, e antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Já deixa o seu like e vai lá nas minhas redes sociais, mostre todas aqui embaixo. Gente, bom dia. Hoje já é dia 25, já é quinta-feira. Ontem foi a festa. E eu decidi... Eu finalizei o vlog ontem à noite. Opa! Opa! E só que eu decidi gravar e falar um pouquinho mais da festa, sabe? Falar um pouquinho mais sobre cada pessoa que tava lá, sabe? O que que aconteceu, assim, pra vocês ficarem, assim, bem por dentro e pra esse momento ficar, assim, marcado pra sempre. Pra sempre eu poder rever esse vídeo e pra vocês também poderem se sentir lá e tal. Então, vamos lá. Pra começar, tem que começar pela Mari, né, gente? Que mulher maravilhosa. Cara, a hora que ela entrou, eu chorei, sim, chorei muito. Nossa, gente, sério. Que emoção. Que maravilhoso, sabe? Mano, maravilhosa, assim, ela tava irradiando luz, assim, sabe? Felicidade dela tava estampada, assim, na cara. De longe, dava pra ver, sabe? Toda a felicidade dela. Toda, assim, uma alegria que contagiava, sabe? Uma coisa que, mano, foi muito maravilhoso. E ela ficou no palco dançando quase a festa inteira, tirando foto com todas as leitoras que dava. E teve uma hora que ela ficou lá pertinho da gente. Tipo, a gente tava em um canto do palco e ela ficou... Ela e a Bia ficaram um bom tempo lá. E tanto que ela chegou e ela falou... Nossa, mulher, porque meu vestido tá encharcado aqui embaixo. Vem aqui se dá pra torcer. E aí, assim, deu o vestido pra gente torcer, sabe? Tava molhado embaixo. Ela conversou com a gente, tirou foto, gravou snap. Aí tava... Eu e uma das minas que foi comigo ali. A gente tava no quartinho da Dylos, que tinha lá. E daqui a pouco ela cutucou a gente, assim. Alguém cutucou a gente, né? Falou, ah, vocês podem me dar uma licencinha? E a gente virou pra trás e era ela, sabe? Tipo... E do lado tava a Bia também, assim. Um amor de pessoa, assim. Uma pessoa simpática, humilde, sabe? Que não sobe a cabeça, a fama, sabe? E... Deixa eu ver aqui mais. Ai, gente, não sei. Fica difícil até falar, porque elas foram tão maravilhosas, sabe? Eu gravei todo mundo que deu, assim, pra falar... Pra mandar um beijo pro canal. E aí, consegui gravar com a Mari também. Então, foi maravilhoso. Todas as minhas fotos com ela ficaram rosas. Mas, enfim, né? Foi maravilhoso. Gente, a princesa dessa festa. Olha isso que maravilhosa. Tá demais aqui, gente. Tá demais. Obrigada pela oportunidade. Beijo, beijo, beijo. Aí, também, a Bia, né? A Bia... Bia... Eu ia falar Bia Andrade. Bianca Andrade, Boca Rosa. Cara, um amor super simpática. Super, assim, do povão. Ela ficava em cima da gente, dançando. Dançava com a gente. Dançava com a gente. Tirava foto, conversava, assim. Um amor de pessoa maravilhosa. Ela ficou conversando com a gente muito tempo. Eu falei... Eu já tinha conseguido gravar ela mandando um beijo pro canal. E eu falei, assim, pra ela. Bia, eu tô gravando... É... Tô gravando vlog e tal. E ela falou. Ah, deixa eu mandar um beijo pro seu vlog. E pegou meu celular e mandou um beijo, sabe? Cara, um amor de pessoa. Sério, ela ficou um tempo bom conversando com a gente. E o Nando também, gente, tava lá. Um amor de pessoa. Toda vez que eu ia lá, chegava perto de onde tava a Bia. Que tinha um monte de gente. E eu ficava lá conversando com o Nando. Gente, um amor de pessoa. Ele também mandou um beijo pro canal. Consegui gravar com ele também. Cara, um amor de pessoa sincero. Pessoas muito humildes. Muito maravilhosas. Gente, olha que essa pessoa maravilhosa que eu tô lá. Gostou. Ai, que beijo. Ai, que beijo. Gente, tô aqui, tô aqui com o Nando. Maravilhoso. Se o Romabia não para, né? Tem que ser com o Nando também. Não que não seja importante, pelo amor de Deus. É muito importante. Ah, obrigado. Só que só vou mandar um beijo pra vocês. Também, vamos lá. A Bruta Vares. Cara, que mulher maravilhosa. Ela é muito linda. Todas são lindas, sério. Fiquei até, né? Mas, cara, ela ficou conversando comigo. O primeiro que ela falou da minha maquiagem, falou alguma coisa, eu não lembro. Mas acho que tá aí no vídeo que ela falou. Acho que ainda tava durando, que tava cheio de brilho. E... Ah, é. Ela tava indo embora e o marido... E ela esqueceu o casaco e o marido dela foi buscar. E ela ficou conversando comigo, sabe? Falando de um monte de coisa. E a gente tava conversando. Falei até da minha viagem. Então, voltando aqui, que tinha acabado a memória, né? Que tava todos os vídeos salvos aí. É... E aí, tipo, a gente tava conversando e tal. E aí chegou até no assunto viagem. Que eu falei da minha viagem e tal. E quando ela foi embora, ela me desejou boa viagem. Ela perguntou qual que era o batom que eu tava usando. Cara, ela foi super um amor de pessoa comigo, sabe? Foi uma das mais, assim, amorosas lá. Gente, olha com quem eu tô aqui agora, maravilhosa. E aí, eu tô aqui no canal dela, que eu fiz aqui, né? Tá fônica, é uma delícia. Maravilhosa essa mulher, gente. Inspiração das maquiagens. Maravilhosa. A minha tá... A minha também, olha só. Deu aquele mês em nove, mas tá brilhosa. Tá. Inspiração da Mar... Da Mar... Estou em todos na cara em cima da Mar e da Bia. Acho que eu tenho que... É... Nossa, uma mais maravilhosa que vocês. Beijo. E... O que mais? Hum... Tava também a Bruma Lheiros. Aquela que todo mundo fala que parece muito com a Kéfera. E ela realmente parece muito com a Kéfera. Cara, quando a gente olhou, a gente achou que fosse a Kéfera. Aí eu lembrei que ela ia também e eu sabia que era ela. E cara, ela foi super um amor. Me beijou, me abraçou, me elogiou. Sabe? Ela foi muito, muito, muito um amor de pessoa, assim. Gente, mais uma maravilhosa aqui na festa. Gente, beijo pra todos vocês que acompanham aí o canal da Fique Marinho, viu? Sabia, mas... Olha que linda, gente. Tchau, tchau. A Mari Sampaio, eu consegui gravar com... gravar ela mandando beijo também. A Bua eu não consegui porque elas estavam tirando foto lá e eu falei, deixa elas aproveitarem a peça, né? Mas eu consegui gravar... fazer a Mari gravar também, né? Mandando um beijo também. Gente, não dá pra ouvir. Tá no topo. Vicky Marini. Vicky Marini. 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 Oi, pessoal do canal da Vicky Marini. Queria deixar um óculos. Beijão pra vocês. Se você sente aqui na festa, a Flávia da Mari, sim, que também é festa. A festa tá maravilhosa, né? A festa tá maravilhosa. Vamos curtir. Muito bom. Beijão. Lembrei aqui também, não sei como eu esqueci, né? Mas enfim, a Jugó estava lá. Eu nem sei se eu falei. Mas enfim, a Jugó estava lá também, também um amor de pessoa. Conversou, abraçou, beijou, gravou. Um amor. Ela falou até que a gente tava de costas pra umas luzinhas e deu um reflexo, né? Ela falou que eram fadas e não sei o que lá. Gente, um amor de pessoa. Gente, mais alguém? Olá! Só gente maravilhosa nessa festa. Nossa, e as fadas? Só as fadas. Ó. E também a família da Mari, a Malu, o pai e a mãe, que eu esqueci o nome. Até a tia dela, gente. A tia dela ficou a festa inteira brincando com a gente que a Mari não tava deixando ela tirar o salto, né? E, cara, a família dela, um amor de pessoa. A mãe dela tirou a minha foto com a Bia. Uma das, né? Porque eu tirei várias. Consegui, graças a Deus. Mas a mãe dela tirou uma das minhas fotos com a Bia porque a Bia, assim, quando tava formando muita muvuca, muita fila, ela pegava e parava. Falava, gente, depois eu continuo. E três vezes aconteceu isso comigo, que eu tava lá quase tirando foto com ela. E aí ela pediu pra parar e eu super entendo porque tá super certo. É uma festa, não me encomprindo. E aí, nessa terceira vez, eu falei assim, ó, o vento. Eu juro que eu não falei com a intenção de chegar, assim, no ouvido delas. Mas eu falei, nossa, já é a terceira vez que eu vou tirar foto com ela e aí tiram ela daqui. E a mãe da Maria ouviu e me puxou pra ela e falou, então vem tirar foto. E aí ela me puxou, me colocou do lado da Bia e tirou a foto lá. Ela tirou a minha foto com a Bia. E aí depois, de tanto que a Bia é tão assim do povão, ela até ficou por lá mesmo, tirando foto com todo mundo e a mãe da Maria até desistiu de puxar ela. Mas o pai da Maria também é um amor. Eu fui tirar foto com a Maluna, a irmã dela, gente, um amor muito fofo. E eu fui tirar foto com ela no final da festa e o pai dela simplesmente chegou e falou assim, ah, deixa que eu tiro. E pegou o meu celular pra tirar a nossa foto. Cara, todo mundo um amor, sério. Essa festa foi maravilhosa, assim, só gente maravilhosa. Rodeado de pessoas, assim, que me inspiram, sabe, nos vídeos, nas maquiagens. Nos vídeos, nas maquiagens, em tudo, sabe. E todos um amor de pessoas, sabe, uma humildade, assim, que não sobe a cabeça a fama, sabe. E é muito lindo de se ver, tipo, fiquei muito emocionada, chorei, fiquei muito feliz, tô em êxtase até agora, assim, não dá nem pra acreditar, nem caiu a ficha. Mas foi isso. E aí vejam o resto do vlog. Eu vou deixar, tem a Bia dançando, tem a gente dançando, tem um monte de coisa, a banda maravilhosa que tava lá. Então eu vou deixar vocês com o resto do vlog. Eu tenho o que falar ou como agradecer a Mari por ter tido essa oportunidade e como falar também o quanto eu desejo tudo de mão pra ela, assim, que ela super merece isso e muito mais. E é isso. Eu vou finalizar o vlog por aqui, porque eu vou tirar maquiagem e dormir. Então, foi isso o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Vai ser um momento que vai ficar gravado pra sempre pra mim, porque, sério, foi maravilhoso. Só quem tava lá sabe. E foi isso o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele like. Se inscreve aqui embaixo. E é isso. Um beijo e até o próximo.